Nosso canal tem o objetivo de ajudar a encontrar conforto e força para todos os momentos de nossas vidas. Juntos em oração somos mais fortes. Inscreva-se no canal e nos acompanhe nessa caminhada. Deus abençoe. São Judas Tadeu, apóstolo escolhido por Cristo, eu vos saúdo e louvo pela fidelidade e amor com que cumpristes vossa missão. Chamado e enviado por Jesus, sois uma das doze colunas que sustentam a verdadeira igreja fundada por Cristo. Inúmeras pessoas, imitando o vosso exemplo e auxiliadas por vossa oração, encontram o caminho para o Pai, abrem o coração aos irmãos e descobrem forças para vencer o pecado e superar todo o mal. Quero imitar-vos, comprometendo-me com Cristo e com sua igreja, por uma decidida conversão a Deus e ao próximo, especialmente o mais pobre. E assim convertido, assumirei a missão de viver e anunciar o Evangelho, como um membro ativo de minha comunidade. Espero então alcançar de Deus a graça que imploro confiando na vossa poderosa intercessão. Faça o pedido da graça a ser alcançada. São Judas Tadeu, rogai por nós. Amém. Rezemos um Pai Nosso. Pai Nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade. Assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas. Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação. Mas livrai-nos do mal.